Ah, eu gostaria de falar com você. Me fala uma coisa, quando você vai para a casa de alguém, sobre o que vocês conversam? Tipo, me desculpa a pergunta, mas eu tenho certeza que esse questionamento vai fazer sentido para você. Então, vocês conversam sobre os seus problemas, os problemas dela, dele ou até os problemas de outras pessoas? Já parou para pensar? O que você leva para a casa dessas pessoas, às vezes elas estão passando por problemas até maiores que os seus. Então, quando for a casa de alguém, procure levar coisas boas, boas lembranças, para que possam fazer momentos mais especiais. Eita, eu preciso ir, vou ali visitar meus avós, mas muito obrigada pela nossa conversa. Seja um ser de luz, ilumine a vida das pessoas por onde passar. Pense nisso. tchau. Tchau.